E agora a gente vai procurar o Doutor Responde, você que ainda não tomou a terceira dose da vacina, a quarta, vale a pena acompanhar. Doutor Responde. Doutor Responde. Oferecimento. Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visar e Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Há cinco anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E olha só a pergunta. As pessoas que não tomaram a terceira dose da vacina da Covid-19, ficando apenas com a primeira e a segunda dose, com o passar do tempo, elas perdem totalmente o efeito da vacina, como se não tivessem sido vacinadas? Olha que pergunta, né? Quem responde para todos é o Doutor José Wilson, infectologista. Boa tarde, Doutor José Wilson. Boa tarde, Maíta. Essa pergunta sobre o tempo de duração da proteção das vacinas do Covid-19 é o exemplo de uma pergunta fácil e de uma resposta difícil. Difícil por quê? Porque, primeiro, nós estamos lidando com uma doença que nós só conhecemos há dois anos e meio. É muito pouco tempo em termos de aprendizado. E segundo, e talvez seja o principal motivo, porque a resposta da vacina e o comportamento da doença varia muito de pessoa para pessoa e de variante do vírus. Então, veja você, pessoas que já tiveram Covid-19 mais de uma vez, tiveram, às vezes, um quadro diferente uma vez da outra. Pessoas que tomaram vacinas mais de uma vez, tiveram reações diferentes a vacina de uma vez para a outra. De maneira que a gente não tem como ter uma uniformidade, não tem como ter uma maneira igual para todo mundo da resposta à vacina. O que nós sabemos? Que algumas pessoas têm uma proteção vacinal e também uma proteção de quem já teve infecção mais longa do que outras. Do ponto de vista prático, o que nós temos observado é que, em média, passado alguns meses, três, quatro, cinco, seis meses, tanto da infecção quanto da vacina, a imunidade a uma nova infecção cai para a maioria, mas não para todas as pessoas. Dependendo muito da pessoa, ela pode ter essa imunidade por um tempo até mais longo ou até mais curto. Isso em função de uma série de outras variáveis, inclusive presença de outras patologias, as famosas comorbidades. De maneira que o que nós temos que deixar claro é, até que haja uma mudança do cenário epidemiológico, até que haja outras ferramentas, a vacina com os seus reforços, que as pessoas chamam de terceira, quarta dose, ainda é a melhor arma que nós temos, se não para não pegar o Covid, pelo menos para que a doença não seja grave. Eu acho que é o que eu poderia te ajudar, te responder. Foi um prazer participar do teu programa, como sempre. E conte comigo quando precisar. Um abraço. Obrigada pela participação, doutor José Wilson.